Samba Quando ouviu bater o tamborim Não quis mais saber de tcha-tcha-tcha Para o ralegalho ele diz não Porque gosta mesmo é de sambar Sambou, sambou, não descansou Ficou zangado quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar do samba muito mais do que de mim Sambou, sambou, não descansou Ficou zangado quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar do samba muito mais do que de mim Quando ouviu bater o tamborim Não quis mais saber de tcha-tcha-tcha Para o ralegalho ele diz não Porque gosta mesmo é de sambar Sambou, sambou, não descansou Ficou zangado quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar do samba muito mais do que de mim Sambou, sambou, não descansou Ficou zangado quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar do samba muito mais do que de mim Gostar do samba muito mais do que de mim Gostar do samba muito mais do que de mim